Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Eu poderia enfrentar Carlos Alcaraz. João Pablo Varilas e sua trajetória no Aberto da Argentina. Na cabeça de chave do Aberto da Argentina 2024, João Pablo Varilas fez par com uma classificação na primeira rodada. Se nos classificarmos, o nosso compatriota enfrentará Carlos Alcaraz. Embora este ano tenha começado muito difícil para João Pablo Varilas, 85º ATP, com 5 derrotas consecutivas em simples, o tênis é um esporte que se vinga rapidamente e agora nosso compatriota terá a oportunidade de recuperar sua melhor versão no Aberto da Argentina 2024, ATP de Buenos Aires. Após o sorteio realizado neste sábado, João P foi classificado na primeira fase e se se classificar enfrentará Carlos Alcaraz, segundo, um dos melhores tunistas do mundo. Claro, é preciso levar em conta que a primeira partida da primeira raquete do Peru será em duplas, em parceria com o alemão Yanny Kaufmann e competindo com a dupla formada pelo espanhol Bernabé Zapata e pelo colombiano Daniel Galán. Esta travessia está marcada para segunda-feira, 12 de fevereiro, a partir das 11h30. Horário para o ano, com mais duas horas em território argentino, e será disputado no Buenos Aires lá no Tunis Club. Quanto às simples, João Pablo Varilas ainda não conhece o rival de primeira rodada, mas terá um caminho muito difícil se quiser repetir o desempenho da temporada passada, onde chegou às semifinais. Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, é chamado a dominar o ténis mundial quando Novak Djokovic lhe passar o bastão, pelo que será um desafio maior para João Pi. Lembremos que no aberto da Argentina 2023, o tenista de 28 anos ficou entre os 4 melhores após disputar uma partida de altíssimo nível, a mesma que lhe permitiu permanecer entre os 100 primeiros do ranking ATP. Na ocasião largou das eliminatórias, vencendo o argentino Federico de Bonis por 2 a 0. Mais tarde, na primeira jornada, também venceu o português João Sousa por 2 a 0. Já nas oitavas de final, Varilas se destacou ao eliminar Dominic Tien, 2 a 0, enquanto nas quartas de final venceu o italiano Lorenzo Musiti, 2 a 0. Com trajetória impecável e a um passe de grande final, João Pablo não conseguiu vencer o britânico Camarón Riz e caiu por 2 a 0. Sem dúvida, seu 2023 foi espetacular e aquela atuação no aberto da Argentina marcou uma decolagem monumental em sua carreira internacional. Embora 2024 tenha começado com altos e baixos, incluindo as duas derrotas na Copa da Viz, o Peru perdeu por 3 a 2 para o Chile e traço, Varilas espera reverter esse mau momento o mais rápido possível. Dê tudo de si, João Pi. Mais ténis, Peru já tem rival na Copa da Viz de 2024. A recente derrota para o Chile nas eliminatórias da Copa da Viz agora é coisa do passado e o Peru deve virar a página rapidamente, pois os desafios que temos pela frente serão igualmente complicados, mas não difíceis de enfrentar depois do que vimos em Santiago. Assim, na última quinta-feira a Federação Internacional de Ténis, ITF, sorteou as partidas dos grupos mundiais 1º e 2º do referido torneio, onde nossos compatriotas fizeram dupla com a Suíça e buscarão permanecer com os visitantes. Um grande desafio para a equipe liderada por Luiz Orna. Esta será uma grande oportunidade para o TN Peru conviver com grandes adversários, já que a seleção suíça tem-se tão erinca como seu maior trunfo. O tenista de 38 anos está atualmente em 40º lugar no ranking ATP, mas alcançou o número 3 do mundo em seu auge. Embora ainda haja um longo caminho a percorrer antes desta travessia, marcada para o mês de setembro, Luiz Orna terá que montar um grande plantel para estar à altura da tarefa? Além do Aurinka, a seleção europeia é formada por Marc Andréa Ucheler, Dominique Strickeir, Leandro Riedi e Alexandre Ritchard. Da mesma forma, o Peru conta com estes representantes, João Pablo de Varilas, Gonzalo Bueno, Ignacio Buse, Arclon Huertas del Pino e Comunero Huertas del Pino. Temos que confiar no talento dos nossos compatriotas, pois apesar da derrota para o Chile no fim de semana passado, eles lutaram até o último jogo. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.